Joy Boy, o primeiro pirata da história, é misterioso. Todo século perdido parece envolto em suas ações, mas o fato da pirataria datar dessa época pode nos dar uma dica preciosa. Luffy é Joy Boy, não apenas aquele que ganhou o título por despertar o fruto de Nika, e sim aquele que deu origem aos mitos e ao nome. Tudo porque ele e os chapéus de palha são aqueles que tecem a história, e a viagem no tempo em One Piece é real. Quer saber como Luffy e seus piratas podem voltar ao passado para vivenciar um século inteiro apagado? Então tem que falar nisso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, e hoje trazendo um vídeo muito legal. A origem de Joy Boy, do século perdido, e claro, de toda a história deixada nos Poneglyphs. Será que não é Luffy e seus chapéus de palha que voltaram ao passado e teceram toda a história para que algo mudasse no futuro? Tem umas ideias muito legais nesse vídeo aqui que podem te surpreender. Eu recomendo você assistir até o final, você vai sair daqui assim ó, fervilhando, explodindo a cabeça, tá bom? Se você é novo aqui no canal, curte na maciota. Agora se você já é da pior geração, dispara o dedão no like. E agora com vocês, tudo sobre a origem de Joy Boy e do século perdido. Mas antes, deixa eu dar esse recado rapidinho para vocês galera. Olha só meus amigos, existem tratamentos comprovados para queda capilar, mas eles só dão resultado enquanto ainda é tempo de tratar. Ou seja, o melhor caminho é se cuidar enquanto ainda é tempo. E eu quero mostrar aqui para vocês a manual, a sua opção certa para tratar a calvície de maneira fácil, prática e claro, segura. Com um tratamento 100% baseado na ciência, a manual é líder e referência no tratamento contra a calvície, com grande destaque na praticidade que eles trazem para você. O melhor de tudo, com a manual você não precisa sair de casa e nem esperar em salas de consultório. É tudo feito online, basta você acessar o site, responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo e o médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso. Vai avaliar e prescrever o melhor tratamento para você, além de contar inclusive com uma entrega super discreta para manter toda a sua privacidade. Seguindo a prescrição médica direitinho e fazendo o tratamento de forma contínua, os resultados tendem a ser bem mais visíveis a partir do quarto mês de uso conforme a prescrição. E você pode inclusive ver isso nessas fotos reais de antes e depois dos clientes manual. O melhor de tudo é ter acompanhamento clínico grátis e ilimitado. E é claro que para você inscrito aqui do canal vai ter um descontão daqueles. É só usar o cupom MQ40 para ter 40% de desconto mais frete grátis no primeiro pedido. Clica aqui no link da descrição e aproveita. Vai lá e corre porque é por tempo limitado. Então vamos lá meus amigos. Teorias sobre viagem do tempo não são uma coisa nova no mundo de One Piece. As mais famosas e antigas talvez sejam de que Luffy era um Roger que voltou no tempo. E claro que o Luffy era um Joy Boy enviado para o futuro pelo poder da Lady Toki. Teorias essas que são facilmente derrubadas. Seja aí pela infância do Luffy sendo mostrada e por ele só consumir a fruta de Nika muito tempo depois. E eu vou ser sincero que eu sempre torci o nariz para essas ideias de viagens temporais e uma série de piratas. Pelo simples motivo que viagens no tempo e paradoxos causados por isso são difíceis de lidar. É uma linha muito tênue para se andar narrativamente. Porém com a recente revelação de Joy Boy ser o primeiro pirata da história. Eu queria deixar aqui os meus dois centavos sobre um pensamento de viagem temporal. Sabemos que Luffy é o segundo Joy Boy devido ao seu despertar da Gomu Gomu no Mi. Ou melhor, a fruta de Nika. O primeiro Joy Boy é um herói lendário que traz felicidade, liberdade e sorrisos para todos ao seu redor. A sua lenda nasceu durante o século perdido. Um século que foi apagado onde desempenhou um grande papel na história da Ilha dos Homens Peixes. Inclusive deixou para trás um certo item de valor inimaginável na última Ilha da Grand Line. O tesouro One Piece. Com base nas gravações históricas deste Joy Boy deixadas nas pedras, nos poneglyphes, acreditava-se que Joy Boy retornaria cerca de 800 anos após o século perdido. 800 anos se passaram e ele está aqui de volta para salvar o dia, como nos contaram. Mas será que ele realmente voltou? Bom, uma ideia divertida que eu trago para vocês é que Joy Boy do século perdido é o Luffy que voltou no passado. E hoje o mundo de One Piece vive em um loop temporal. E com isso, tendo um loop temporal, os paradoxos podem ser removidos com certa segurança por Eiichiro Uda. A ideia principal é, Luffy e os chapéus de palha voltam no tempo, vivenciam o século perdido ou uma parte dele. Luffy se torna o símbolo da liberdade, um garoto alegre que traz o conceito de ser um pirata para aquele período. Eles lutam contra o governo mundial, mas eles perdem. Luffy, inclusive, morre. E é por isso que a fruta de Nika renasce nos tempos atuais. Mas a sua história é gravada em poliglifes, escritos por Niko Robin e deixados para o futuro. Para que quando o Luffy nascer novamente nos tempos atuais, ele entre no loop mais uma vez. Só que agora tentando quebrar esta corrente sem fim. E antes de você começar a pensar que isso é maluquice, vamos lá. Vamos olhar alguns pontos atuais da trama que eu acho muito misteriosas e que corroboram com uma viagem temporal. Principalmente o que fez surgir a infame teoria da viagem no tempo. Tudo isso começou com o que? A confirmação que existe uma fruta que se pode viajar no tempo e que era de um aliado do reino antigo. Lady Toki estava de posse dessa fruta durante o século perdido e viajou para os tempos atuais. E é legal que a primeira coisa que Eiichiro Oda fez com Lady Toki quando ela surgiu com esses poderes foi estabelecer que a sua fruta só viaja para o futuro. Até aí tudo bem. Porém meus amigos, note algumas coisas misteriosas em torno de Lady Toki. Ela sabia especificamente o tempo certo que Joy Boy surgiria no país de Wano. E o fato de Momonosuke ser descrito no diário de Oden como de suma importância para a chegada de Joy Boy dá esse ar de mistério. De como exatamente eles sabiam do período atual de 20 anos após a morte de Oden que Joy Boy iria retornar. Talvez porque eles tinham o exato ano dito por alguém do século perdido. Sabemos que visões do futuro existem, mas a profecia feita 800 anos atrás sobre os piratas da nova era e de Joy Boy chegando em Wano é específico demais para ser visto por um vidente como Madame Charlie. E Oda fez questão de colocar os chapéus de palha a par do ano atual da sua jornada quando deu a eles o diário de Montblanc Noland. É por ele que descobrimos que o mundo de One Piece se passa no ano de 1524. Então assim meus amigos, não é como se o Oda tivesse introduzido Kouzuki Toki, ou melhor, Amatsuki Toki ser do século perdido por um simples capricho se ela não fosse ser relevante para os acontecimentos atuais da história e claro do século perdido. Senão o Oda já teria contado a sua história. O fato dele ter lançado a bomba de que havia um viajante no tempo do século perdido e depois não ter dito mais nada sobre ela me diz que isto pode voltar à tona. Pois como Roger e Odaim souberam que Joy Boy retornaria em exatos 20 anos quando eles estavam na última ilha de Laugh Tale. Isto significa que Joy Boy pode ter colocado esta informação lá porque ele sabe o ano exato em que ele retornará. Voltar ao passado é impossível como afirmou Lady Toki, mas isto pelos seus poderes. E quando pensamos no conceito do despertar das paramessas, temos uma explicação de possibilidades sendo criada. Tudo porque na forma mais básica e simples, o despertar de uma paramessia, além de afetar o ambiente, permite ao usuário alcançar poderes que antes eram impossíveis com o seu fruto em estado comum. Então a Toki Toki no Mi, que se chama fruta do tempo e não fruta do futuro, ainda pode ser um dispositivo de enredo para tal ato. Outro ponto curioso é claro, Dr. Vegapunk. Nosso cientista genial de Egghead é surpreendentemente semelhante a ninguém mais ninguém menos que Albert Einstein do nosso mundo. Um físico teórico nascido na Alemanha, mais conhecido aí pelo seu desenvolvimento da teoria da relatividade. Mas também Einstein fez contribuições muito importantes para o desenvolvimento da teoria da mecânica quântica. Einstein, meus amigos, trabalhou no teorema do contínuo espaço-tempo. Portanto, ele estudou viagem no tempo. E se o nosso gênio, Dr. Vegapunk, for altamente influenciado aí pelos trabalhos de Albert Einstein, talvez ele possa conseguir fazer a viagem no tempo uma coisa prática. O próprio tesouro One Piece pode ser a fonte para tal ato. Uma máquina ou algo que gere a energia ou a capacidade de se voltar no tempo. Claro, né galera, quando a gente fala do One Piece sendo alguma coisa assim, não quer dizer que é só isso. Vai gerar algumas outras coisas, mas a energia ou ser a fonte de uma viagem no tempo é um potencial para uma das peças do tesouro One Piece. E assim, tem uma coisa que eu acho que potencialmente pode dar credibilidade a essa teoria é quando vemos a escultura. O poliglife de Skypie é que Oden e a própria Nico Robin leram e que dizia algo muito curioso. Somos nós que tecemos a história com o toque do grande campanário. E assim, eu acho essa fala um absurdo para essa teoria. Tudo porque tocar o sino foi algo que o Luffy fez quando lutou contra o Enel. Parece que quem escreveu aquilo no poliglife sabia o que aconteceria eventualmente na Ilha do Céu. O que seria possível se os chapéus de palha ou Luffy fossem para o passado. Eles são aqueles que teceram a história das pedras. E lembrem que a silhueta de Nico surgiu pela primeira vez como alguém que usa trajes das Ilhas do Céu. E claro, fazendo a mesma dança dos lobos que o Luffy fez enquanto estava nas Ilhas do Céu. Então se Oda decidir mexer com viagens no tempo, um loop temporal, eu acho que é uma escolha mais certeira. Porque a história que vemos hoje pode estar em repetição por centenas, talvez milhares de vezes. E Joy Boy seria o próprio Luffy. Não a reencarnação, não a vontade herdada. Mas Luffy em pessoa. E o tesouro One Piece é possivelmente o dispositivo que pode acabar enviando Luffy de volta ao século perdido. Luffy entra em guerra com o governo mundial junto da sua tripulação e lá ele testemunha o que realmente aconteceu no século perdido. Ele participa da guerra, mas não consegue salvar ou ajudar a todos por conta dessa guerra. Ele é capaz de convencer o povo de Wano, Poseidon da Ilha dos Homens Peixes, a ajudá-lo junto com os Unisha e outros. E é então que ele pede em um ato final que transmitam as mensagens às gerações vindouras de que em cerca de 800 anos alguém virá e libertará todos eles. As pedras são espalhadas, piratas nascem, a Arca Noa é guardada para um propósito maior de salvar o mundo. E inclusive o mundo afundar nos tempos atuais pode ser o motivo deles retornarem ao passado. Tentar evitar essa calamidade global que sempre se repete. Entre os reis que lutaram contra ele e formaram o governo mundial, apenas a rainha de Arabasta, que Luffy pode ter convencido de que ele é do futuro e que sua descendente Vivi era sua amiga, aceitou ficar do seu lado. E é por isso que a rainha Lily não concorda em ir com os outros reis para o topo de Mary Joys. Descobrimos que o D é passado às famílias. Luffy Joy Boy é o D original e sua vontade é compartilhada. Outra cena que eu acho fabulosa. Luffy, Ace e Sabo. Essa cena é importante, tá bom galera? Porque assim, aqui o Ode está basicamente dizendo que os D não compartilham uma linhagem sanguínea e sim uma vontade. E o fato dele colocar o Luffy criança, chamando o Sabo de Sadibou, ou seja, dando o D ao seu irmão, é uma preparação para o que foi feito no passado. Como os D realmente surgiram. O fato da fruta Nika renascer nos tempos atuais, claro, implica que Luffy sempre morre no passado como Joy Boy. E o Oda pode trazer à tona a coisa da doença terminal muito teorizada e esse pode ser um dos motivos pelo qual o Luffy sempre morre no passado e não vence o governo mundial naquela época. Sua vida está se esvaindo a cada uso do Gear 5, como dito pelo próprio Kaido. E no passado é quando o Luffy chega ao limite. A ideia geral deles falhando no passado para dar mais uma chance ao futuro casa muito bem com o tema das novas eras. E claro, da busca de sonhos sem fim. E se forem os chapéus de palha que fizeram os poneglyphes sobre a sua jornada, a risada de Roger em Laugh Tale faz muito sentido. Tudo porque ele leu o diário de Luffy, ou melhor, de Joy Boy. E é por isso que eles riram tanto. Porque lá Roger e seus piratas leram também sobre a sua história. Roger leu sobre a sua lenda antes mesmo dele concretizar ela. E é por isso que é uma história de fato engraçada. Ele também sabe com certeza sobre o nascimento de Joy Boy. E por isso Oden estava tão certeiro que Joy Boy viria para o país de Wani e precisava abrir a fronteira em exatos 20 anos. Roger ri e diz, eu gostaria de ter nascido na sua época Joy Boy. Ele não quer dizer 800 anos atrás, mas 20 anos depois da sua chegada em Laugh Tale, quando o Luffy nasce. O poneglyph na ilha dos homens feitos, olha que sacada genial isso aqui. Uma carta de desculpas de Joy Boy para Poseidon, mas não para Poseidon do passado. E sim para Shira Roche. Tudo porque o Luffy não conseguiu cumprir a promessa dele de levar Shira Roche à superfície. Lembram dessa promessa de Luffy a Poseidon? Bom, então esse é um pedido de desculpas deixado de Luffy no passado para o futuro. E agora, legal pra caramba né? Você pode entender porque o Roger pergunta sobre o nascimento de Shira Roche. Porque ele viu sobre o pedido de desculpas de Joy Boy deixado diretamente para ela. Quando Joy Boy é mencionado pela primeira vez na ilha dos homens feitos, Robin diz, quem é você Joy Boy? Esta é uma bela escrita irônica de Yoda. Tudo porque Robin sempre conheceu Joy Boy. Ou seja, Luffy que sempre esteve com ela e pode ser o único Joy Boy do universo de Obis. Ele voltará no tempo para o século perdido onde não vai conseguir derrubar o governo mundial. Apenas para terminar o trabalho 800 anos depois e com isso quebrar esse loop temporal. Parece que tudo que as profecias dos poneglyphes revelam estão acontecendo muito em breve. E Luffy é grande parte disso. E agora é hora de quebrar esse ciclo de repetição e claro, por isso que alguns temem a chegada da nova era. Tudo porque o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. E aí, o que você acha? Eu confesso para vocês que viagem no tempo eu acho um pouquinho complicada, a mais pela temática da série. Mas um loop temporal criado pelos chapéus de palha voltando e vivenciando o século perdido. Eles sendo aqueles que deram origem aos piratas, aos poneglyphes. A própria Nico Robin que teceu toda essa história escrita em pedras para que Luffy no futuro e os próprios chapéus de palha conseguisse quebrar o loop temporal. E com isso salvar a humanidade e também o passado. Por que não? Dá para fazer uma coisa interessante aí. Eu acho bem arriscado o Oda se aventurar nisso. Mas não dá para descartar nada. Porque o One Piece, quanto mais você pensar em coisas malucas, vai acontecer. Quando você falar isso aqui é impossível, o impossível é possível no mundo de One Piece. Tem alguma ideia de viagem no tempo? Acha que o Luffy pode ser o Joy Boy do passado? Vai acontecer isso na trama? Ou você já descarta logo de cara? Tem certos problemas, né? Temos o Zunisha que não reconheceu o Luffy logo de cara. Algumas outras figuras que poderiam falar um pouquinho mais sobre isso. Mas não dá para entender como é que o Oda vai trabalhar direito isso. Qual a sua ideia? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Obrigado por assistir. Fui.